Sabe, não peço nada mais que estar entre seus braços e fugir de todo o mal Eu estou predestinado pra ficar junto a ti Sabe, não deixo de pensar que estou apaixonado E quero confessar que sou só um escravo que não sabe viver sem ti Quando você chegou, ganhou vida meu ser Acendeu uma luz e me encheu de pé Tanto tempo busquei, mas enfim te encontrei Tão perfeita como te imaginei Como as pegadas no mar, tão difíceis de achar Como agulha num palheiro, te busquei sem cessar Tanto tempo busquei, mas enfim te encontrei Tão perfeita como te imaginei Desejo de menina Magnum CDs de Sucupira do Norte, Maranha Sabe, eu quero confessar Que te encontro irresistível E não deixo de pensar Que faria o impossível Pra ficar junto a ti Quando você chegou, ganhou vida meu ser Acendeu uma luz e me encheu de pé Tanto tempo busquei, mas enfim te encontrei Tão perfeita como te imaginei Tão perfeita como te imaginei Como as pegadas no mar, tão difíceis de achar Como agulha num palheiro, te busquei sem cessar Tanto tempo busquei, mas enfim te encontrei Tão perfeita como te imaginei